O que o formato da letra tem a ver com a personalidade da pessoa? Esse é o bate-papo de hoje. Bem-vinda, bem-vindo, bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Prec, sou perito de judicial grafotécnico, sou doutor em direito, sou professor, autor de livros e falo o nome da JusExpert. JusExpert.com, o melhor e o maior curso de perícia do Brasil. Por favor, comparem, joga no Google. Comparativo dos cursos preparatórios, comparativo de cursos de perícia. Veja lá o que sai, pessoal. Graças a Deus, por votação mesmo, por escolha dos nossos alunos, realmente é top. E aquele que mais aprova? Veja, pessoal, o caso do Adriano. Mais uma nomeação aqui, gente, tá bom, dos nossos alunos. Mais uma nomeação do Adriano. Parabéns, Adriano. Que legal que você postou aqui no grupo exclusivo de alunos. É isso. Os alunos que seguem realmente as nossas orientações conseguem obter o êxito. Bom, qual que é o resultado, ou melhor, qual que é o tema do bate-papo aqui, gente? O formato da tua letra tem a ver, gente, como você se posiciona perante a sociedade. Isso mesmo. Se for uma letra caligráfica, aquela que parece de professora de ensino fundamental, essas pessoas são tradicionais, não querem inventar moda com ela, tá certo? Claro, gente, são pessoas que são tradicionais, bonto. A pessoa, gente, que tem uma letra ornada, sabe, cheio de M, cheio de G, cheio de L's, tudo bem? É uma pessoa criativa. Agora, uma pessoa, gente, que faz uma assinatura, muitas vezes só rabisco, é uma pessoa que está tentando esconder algo. Ou seja, é uma pessoa que não quer mostrar para os outros aquilo que realmente está lá por fazer. Então, obviamente, tem segredos escondidos na história. Legal, né? Quer saber mais, pessoal? Acessem jusexpert.com e venham para o melhor curso do Brasil. Um abraço a todos. Um abraço a todos.